109,4 Perereca, Perereca, Perereca FM Vocês estão ligados na rádio Perereca 109,4 A número 1 do seu Dion Você liga 009 5800 Participa, é claro, do melhor karaokê do momento Lembrando que neste domingo tem baile no CCP em Pilares com Alivi e Adriano DJ Ligue já, peça a sua música ou faça o seu karaokê E é claro, já estamos com o ouvinte na linha Alô, com quem eu estou falando? MC1 e MC2 Vocês irão cantar que rap? Iremos cantar o rap do Lu Rap do Lu? É pra arrebentar a boca do balão? É claro Então vamos lá, vamos entrar contigo mesmo Se liga, minha gente não tem nada Não, peraí, poxa Peraí um minutinho Não, vocês estão fora de compasso Bom, vamos fazer o seguinte William e Duda, né? É Vamos fazer o seguinte, vou botar uma música de fundo pra vocês, tá legal? Tá Então vamos lá, bota o fundo Se liga, minha gente, no que nós vamos falar É de um acontecimento que todos irão gostar Vem o Lulu Santos Contou-se da forma de amor Iremos dizer a verdade, o Lulu Santos abalou É Lá, 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 ô Lá, 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 ô Quero ouvir o Lulu Santos cantando para vocês Lá, 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 ô Como funkeiro e sangue bom, curtimos ele pra valer Valeu Nananá, nananá Nananá, nananá Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh Infelizmente choque Iremos parar por aqui Eu sou o MC O William Eu sou o Duda MC Lá 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 ô, lá 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 ô, quero ver o Lulu Santos cantando para vocês Lá 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 ô, como os funkeiros sangue bom, curtimos ele pra valer Fui! Hey!